Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos para a ilha do Pico, vamos fazer umas compras e vamos apanhar o barco, bora lá, ficas em casa menina, já pus comida a ela em água. Ai... Sejam bem-vindos! Delices É o que está aqui? Boa tarde. É o fim do bebê aqui. Ok, temos muitas opções de beber café de Starbucks. Já viste, Kevin? Tem muitas de Starbucks. E também para a Nespresso também. Até que lado. É o cheiro de aveia. Este é o cereal que a gente vai comprar. É a Moesley sem açúcar. Ok, encontrei estas cápsulas de café da Nespresso. Da marca L'Or. Nice. Kevin. Kevin. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tem lá um assata lá. As vacas são cinzentas e brancas. É, cheiro de luz. As vacas são cinzentas e brancas. 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 As vacas são cinzentas. As vacas são cinzentas e brancas. As vacas são cinzentas e brancas. As vacas são cinzentas e brancas. Ok, estamos no continente e o encontrei através da Anki Donuts. Comprei 4 caixas. Tem muitos de Ben & Jerry's. O Ben & Jerry's. É de manteiga também, também. É de manteiga também. Ok, já chegamos a casa do Pico. Façam like neste vídeo, subscrevam o canal e toquem no sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Estamos em casa e está aqui a menina. Estava as meias todas espalhadas e ela estava a miar e a miar à procura da gente. Menina! Estavas sozinha? Nidi! Tchau! 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 Tchau!